De que maneira o novo governo está estimulando, está trabalhando em cima dessa perspectiva de transformar o Brasil em um país com um governo digital? Boa tarde, prazer estar aqui, obrigado Brascom pelo convite, Benjamin, Galindo. O governo digital está estimulando de várias formas no governo federal. A transformação digital é essencial para mudar o país. Nós entendemos que, numa situação de crise fiscal, de vários servidores se aposentando, a gente precisa pensar em alternativas para realmente otimizar a estrutura de governo, melhorar a qualidade da política pública, aumentar a transparência, aumentar a qualidade do gasto público. E a transformação digital traz tudo isso. Então, nós estamos estimulando todas as áreas a repensarem a sua atuação, a fazerem os seus planos de transformação digital pensando nisso. Os próximos cinco anos vão ser decisivos para o país. O Brasil precisa se modernizar, a administração pública precisa se modernizar. Nós temos orçamentos muito limitados, nós temos um time que está se aposentando, muita gente, idade média alta, e nós temos uma demanda da sociedade muito grande por melhores políticas públicas. Então, a transformação digital é a solução que a gente vai utilizar para enfrentar esses desafios e para poder atingir todos esses resultados sem decepcionar a população. Então, a gente tem estimulado muito, o presidente Bolsonaro falou isso diversas vezes, o ministro Nix Lorenzoni falou isso diversas vezes, o ministro-geral Floriano Peixoto, a Secretaria-Geral da Presidência da República, falou isso diversas vezes. Hoje, eu estava mais cedo com ele, ele frisou isso aí, e o ministro Paulo Guedes também. Então, é compromisso do governo federal não fazer concursos públicos, não repor o número de servidores, e sim trazer tecnologia, trazer inteligência, trazer transformação digital para poder dar conta de todo o desafio que nós temos. Maravilha. O ano passado, aliás, nos dois últimos anos, a Brascom esteve envolvida com o Conselho Nacional de Desburocratização, envolvido no Comitê Executivo, e a gente viu que iniciou-se ali um esforço muito importante nessa direção, e uma das pautas importantes naquela ocasião foi a da digitalização dos serviços públicos, e a montagem, talvez, até de uma infraestrutura. O Ministério do Planejamento, naquela ocasião, tinha essa responsabilidade. Como é que nós estamos com o andamento dessa iniciativa, e se há outras iniciativas importantes e prioritárias que você já está liderando esse ano para entregar? A iniciativa continua, nós aceleramos esse processo. A Secretaria de Governo Digital, liderada pelo Luiz Felipe Monteiro, conduz e coordena esse processo em toda a esplanada. Nós temos algumas metas bem ambiciosas. Nos próximos dois anos, ter a identidade digital nacional, transformar mais de mil serviços públicos em formato digital, ter a interoperabilidade de base de dados, que parece óbvio, mas o governo federal não tem, por diversas razões, e também centralizar os canais de comunicação com o cidadão. Hoje, nós temos mais de 1.500 sites, mais de 100 aplicativos, quer dizer, nós levamos a burocracia, a confusão, a complexidade do mundo real para o mundo virtual. Então, nesse trabalho, a gente precisa repensar e fazer o governo ser um só, e ver o cidadão como um só. Hoje, o cidadão tem que, em cada lugar que ele entra no governo federal, inserir as mesmas informações diversas vezes, sendo que são informações que o governo federal já tem. Então, é por falta de diálogo entre as bases de dados, conexão e interoperabilidade, é que você não tem isso aí. Então, esse é o maior desafio que nós temos, mas a equipe é muito preparada, o mandato é claro, das urnas e do presidente, dos ministros. Então, existe um momento muito propício na administração pública federal para esse processo de transformação ocorrer de forma bem sucedida. Maravilha. Vou pedir ao nosso pessoal da técnica para já publicar aqui o WhatsApp para perguntas, deixar aqui no ar para o pessoal. Benjamin, você e a BRQ têm sido atores importantes na transformação digital de vários setores, várias empresas aqui no Brasil. que lições preliminares você acha, ou que práticas preliminares você acha que a iniciativa privada pode aludir aqui, que contribua com o esforço do governo? A iniciativa privada investiu muito em tecnologia nos últimos anos, principalmente o setor financeiro, o setor financeiro investe muito em tecnologia e a gente percebeu que o jogo da transformação não é só tecnologia, é cultural, é gente, é o time da ponta ter a capacidade de pensar novas formas de fazer o atendimento, novas formas de fazer o serviço com uma qualidade e uma velocidade maior, pensar no ciclo todo digital e eu acho que o grande desafio hoje é como você contamina a ponta com essa cultura digital para que ele ganhe velocidade na entrega desses serviços digitais. E o grande desafio que a gente tem hoje é a matéria-prima, a matéria-prima que a gente tem é a gente. O setor de TI tem 100 mil vagas em aberto. Estava conversando no almoço com o Luiz Felipe o desafio de contratar a gente em tecnologia para o governo e não perder essas pessoas e formar mais pessoas. Então, esse é um desafio não só para o governo, mas para a iniciativa privada e mudar o setor, o Brasil, com engenheiros de software. Senão, a gente não vai conseguir fazer a transformação digital. Isso também é um problema na administração pública, essa questão da mudança cultural. Como é que você está vendo isso agora no início dessa nova jornada acelerada de transformação do governo? É um desafio. Você tem algumas pessoas que têm uma mentalidade analógica e que veem o processo de transformação digital como uma ameaça, mas você também tem aqueles early adopters que são entusiastas do processo de transformação digital. E o presidente da República, que é a figura mais importante nesse processo, ele é um usuário da tecnologia e deve boa parte da vitória dele à comunicação via redes sociais, usando o aparelho celular. Então, existe no governo, principalmente nas lideranças, esse compromisso de fazer a transformação digital. Mas a gente encontra resistências, encontra pessoas que não querem fazer essa transformação, que dificultam essa transformação. Mas o desafio do Ministério da Economia, da Secretaria Geral da Presidência da República, da Casa Civil, é fazer com que esses projetos não parem e que esses obstáculos sejam vencidos. Então, temos um grupo, uma carreira de pessoas ligadas à TI, temos buscado parcerias importantes com a iniciativa privada, com o terceiro setor, com a academia. Ontem, o anúncio do secretário Júlio Semeghini foi importante, mostra, sinaliza que o governo brasileiro está comprometido com o processo de transformação digital. Não só dentro do governo, como na iniciativa privada. É um processo ganha, ganha, ganha. Ganha o governo, ganha a iniciativa privada, ganha o cidadão. Com isso, a gente vai poder ter mais transparência, mais accountability, controlar melhor o nosso gasto, qualificar melhor o nosso gasto e fazer política pública baseada em dados e evidências. Isso é um grande desafio do Brasil. Infelizmente, durante muitos anos, política pública no Brasil não teve o devido cuidado na hora da elaboração. O design de políticas públicas não era feito com base em dados, evidências, melhores práticas, estatística, e sim por questões ideológicas, conveniência do momento, sem falar nos outros aspectos que o processo da Lava Jato tem mostrado, influência ruim, muitas vezes, de uma relação perniciosa entre o privado e o governo para desviar recursos públicos. Então, acho que o processo de digitalização melhora em todos os aspectos. E o governo sabe disso e tem caminhado na direção correta. Maravilha. O Brasil tem uma estrutura de Estado calcada no Pacto Federativo. E a gente tem o desafio de atendimento do cidadão não é só da União. Como é que está hoje o relacionamento da União ou o direcionamento que a União já está dando e a priorização já está dando no governo digital em relação aos Estados? Vocês encontram um ambiente de muita heterogeneidade? Tem algum tipo de colaboração? Como é que isso está? É um desafio. Nós temos 26 Estados, o Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Então, é um desafio muito grande. Você tem muita disparidade, muita diferença, muitas diferentes visões de mundo. O governo federal tem dado o norte e tem compartilhado conhecimento e tecnologia com aqueles Estados e municípios que querem. Então, nós já assinamos um protocolo de intenções com o governo do Estado do Rio Grande do Sul para eles aderirem à rede GOV-BR. O Estado do Rio de Janeiro também pretende aderir. Estamos em tratativas com o governo do Estado de São Paulo. Ou seja, ganhar escala, compartilhar conhecimento, melhores práticas, trocar tecnologias e ver o cidadão como um só. Então, tentar também, por meio de convênios, a interoperabilidade de dados entre União, Estados e municípios. Seria melhor dos mundos para o cidadão. Porque o cidadão, lá na ponta, ele não sabe quais são as competências constitucionais de cada um dos entes. Para ele, o governo é uma coisa só. Ele não sabe se é da Prefeitura, se é do Estado, se é da União. Ele quer que resolva um problema dele, ele quer melhorar a qualidade de vida dele. Então, nós precisamos estar atentos, nós, o governo, precisamos estar atentos, dialogando para poder melhorar essa experiência. Então, todo o nosso movimento já está pensando nesse sentido de unificar plataformas, inclusive com os Estados e municípios. Já existem algumas iniciativas pontuais, Poupa Tempo, Fácil Rápido e outras iniciativas no Brasil que fizeram isso fisicamente, ainda num estágio 1.0, mas que já dão um início que o cidadão valoriza e percebe muito valor, fica muito contente quando ele vê funcionar. Então, no momento que a gente conseguir levar isso para o digital, vai ser realmente uma mudança muito, muito grande na vida das pessoas. É esse caminho que a gente está seguindo e alguns Estados que compartilham essa mentalidade também estão muito abertos para fazer esse movimento. Você vê a aceitação por parte dos Estados e outros entes federados com relação a essa criação do documento de identificação único? Como é que está isso aí? Isso é um desafio grande? Nesse momento, não se discute o fim da identidade física que hoje é feito pelas Secretarias de Segurança dos Estados. Não está em discussão isso aí. Então, a resistência não é grande, porque vai ser mais um documento que vai ser uma espécie de wallet. Ele vai consolidar os demais documentos. Mas os demais documentos vão continuar existindo. O que nós fizemos é criar, por meio de um decreto, o CPF como um campo obrigatório em todos os sistemas do governo federal, para que o cidadão possa, só pelo número do CPF, acessar qualquer serviço ou benefício do governo federal. A gente quer levar isso para Estados e municípios, mas isso a gente não pode impor, a não ser que tenha um projeto de lei no Congresso que, se passar, obriga Estados e municípios. Mas eles podem aderir a esse modelo. E a gente vai mostrar o benefício disso, a vantagem que vai ter para eles em redução de fraude, em aumento de eficiência, em qualificação de política pública. Então, esse processo de convencimento, de diálogo que a gente está fazendo com os Estados e municípios. E tem alguns que estão muito abertos, que veem isso e que veem os benefícios. Eles não estão focados em eventual perda de poder, eventual ter que aderir ao modelo do governo federal. Eles querem um resultado positivo para o cidadão. Então, eu sou muito favorável, acho que essa estratégia é boa. Ela não bate de frente, você dá uma alternativa a mais. E, de acordo com os resultados que forem aparecendo, outros Estados e municípios vão aderir a esse modelo. Legal. Benjamin, você vê dentro dos vários clientes que você atende, estratégias desse tipo? Ou seja, parece uma estratégia híbrida. Em algumas situações faz uma grande transformação de processo, em outras tenta fazer uma coisa mais gradual, porque não só tem resistência das pessoas, mas, às vezes, dificuldade técnica. Isso também é realidade no mundo empresarial? O que todos os clientes que investiram muito na transformação digital perceberam que a organização anterior não funciona mais. Você precisa redesenhar a organização para atender os serviços digitais. A característica do serviço digital é que ele evolui todo dia. Todo dia, se tem uma interação diferente, você tem uma melhoria a ser feita. No modelo antigo, as melhorias aconteciam a ciclos muito grandes. No modelo atual, os ciclos são muito curtos e isso faz com que a sua estrutura de atendimento a esses serviços digitais, ele seja diferente do modelo anterior, com mais poder na ponta, com mais delegação na ponta. Essa talvez seja a grande transformação cultural nesse modelo digital. Agora, só queria agregar um ponto aqui nos serviços digitais. A gente já percebe várias evoluções, vários serviços novos. Eu fiquei impressionado com o que o Luiz Felipe falou já de benefícios financeiros. Então, fica a sugestão aqui que vocês precisam divulgar mais. Acho que tem a percepção do cidadão, mas também tem a percepção de economia. Então, se você criar um impostômetro ao contrário, de quantos serviços digitais já estão economizando, eu acho que vai ser uma mensagem muito motivadora para os outros quererem replicar esses serviços digitais. Maravilha. Já vou pegar aqui, temos três perguntas da parte. Eu vou pegar duas, vou pegar uma delas e combinar com uma pergunta que eu já tinha. A pergunta é do Marco Túlio, do Serpro, e a pergunta é a seguinte. Qual é o papel das empresas públicas de TI, como a Dataprev e o Serpro, na transformação digital do governo? Mas eu vou emendar a pergunta e dizer, qual é o papel das empresas privadas também nesse mesmo processo? O desafio é tão grande que tem espaço para todos os perfis. Tem espaço para as empresas públicas e elas precisam estar alinhadas com as melhores práticas mundiais de transformação digital. Então, elas precisam ter núcleos, equipes, pessoas, processos para fazer esse trabalho de transformação digital e não ficarem presas do modelo antigo. A gente está aqui como fábrica de software, como banco de dados ou como um mero prestador de serviço de tecnologia. Elas têm que se modernizar e pensar mais em prestação de serviço e transformação digital. O mercado é gigantesco, porque você tem o governo federal, que é muito grande, você tem 26 estados, você tem o Distrito Federal, você tem mais de 5.500 municípios. Não vai faltar trabalho para ninguém, se a gente tivesse mindset de mudança, de transformação, de foco no cidadão. Agora, se a gente ficar no modelo antigo, de querer preservar o modelo de negócio ultrapassado, querer ficar ganhando num modelo único, aí eu acho que realmente vai ter problema e vão ficar ultrapassadas e vão ser atropeladas por novos modelos mais eficientes que vão surgir. Quer dizer, todo dia tem surgindo muitas tecnologias, machine learning, inteligência artificial, big data, você tem vários modelos diferentes, modelos de assinatura, modelos de foco no resultado, revenue sharing. Quer dizer, você vai ter muitos modelos novos. Então, eu acho que a gente precisa, tanto a instituição privada como as empresas públicas, se modernizar e ter esse foco no resultado e não no processo. O foco não deve ser, ah, eu quero manter o status quo, quero manter como sempre foi, há 20 anos eu faço assim, há 30 anos eu faço assado. Não, mudou e a mudança é rápida. A gente precisa estar se modernizando. Agora, eu acho que espaço não falta, o governo é muito aberto, nós queremos estudar novas formas de contratação, novos modelos. Já começamos um diálogo com o TCU para verificar a possibilidade de contratar startups, e, inclusive, com algum certo risco que faz parte de uma contratação nova, de soluções novas e inovadoras. E eu acho que é isso que é o mundo. Hoje, você tem MVPs, você tem hubs de tecnologia, de inovação, de desenvolvimento, você tem parcerias público-privadas. Quer dizer, são vários modelos paralelos, simultâneos, para fazer esse processo de transformação, porque ele é muito grande. Então, eu acho que é saudável ter vários players diferentes, vários mindsets. E nós não temos preconceitos, nós dialogamos com todos, somos muito abertos e queremos testar o estado da arte. Queremos que o Brasil esteja na ponta, como outros países do mundo, como Dinamarca, como Estônia, como UK, que fizeram essa transformação. E a gente quer aprender com eles e sonhar até um dia ser igual ou até ultrapassar eles. E eu acho que o Brasil tem uma população criativa, empreendedora, resiliente, que gosta de desafio e que tem tentado fazer esse processo de digitalização. Hoje, os níveis de utilização de mobile no Brasil são altíssimos. Quer dizer, o brasileiro é aberto. Então, nós temos que dar oportunidade para testar diferentes modelos. O recado é que os fornecedores também têm que se transformar digitalmente. Digo uma coisa, em relação ao orçamento de gastos com TI, algum contingenciamento à vista? Como é que vocês estão... Porque, assim, há que se fazer o investimento para se ter o retorno do investimento. Qual é a sua visão nesse momento? Via de regra, o governo tem contingenciamentos. Cada ministério vai ter que fazer as suas escolhas. Nós entendemos que o investimento de tecnologia se paga muito rápido, ele vale a pena. Mas, cada gestor vai ter que fazer o seu processo de escolha, de eleger prioridades. Nós estamos trabalhando num processo de transformação digital com um orçamento que é do Ministério da Economia, ajudando os demais ministérios para não atrapalhar o processo de transformação digital. Mas, existe, como regra no governo federal, contingenciamento para investimentos. É óbvio que você vai ter que eleger aquele investimento que vai reduzir o seu custo fixo ou um investimento que vai aumentar o seu custo fixo. E nós entendemos que o processo de transformação digital, quando bem feito, ele reduz o OPEX. Então, pode ter um CAPEX, mas, se você considerar a redução de OPEX nos próximos anos, ele se paga muito rápido. Então, o Payback compensa você manter aquele investimento. Mas, é uma decisão que cada gestor vai ter que fazer. Eu acho que cabe a nós, Ministério da Economia, cabe aos fornecedores mostrar e desenvolver modelos de negócio que tenham, realmente, um retorno alto. Qual o retorno sobre o investimento? É alto, baixo, compensa, não compensa? O que tem que acabar é aquela lógica de repor para cada um servidor aposentado. Você repõe, faz concurso para mais um. Isso acabou. Isso não cabe mais no bolso do governo, nem do governo federal, nem dos governos estaduais, nem dos governos municipais. A gente precisa se reinventar. E reinventar passa por fazer análises mais criteriosas, pensar no retorno sobre investimento, pensar em reduzir OPEX para poder fazer investimentos maiores no CAPEX. Então, acho que a gente está preparando os gestores públicos, principalmente os diretores de TI, para terem essa mentalidade, esse mindset e fazerem essa análise de forma criteriosa e ponderada. É engraçado como essa questão da transformação digital é uma onda. O Roque Severguini, de Farroupilha, ele é diretor de desenvolvimento econômico do município, está dizendo que a experiência deles em transformação digital reduziu o prazo para uma emissão de alvará de 400 dias para 12 horas. Quer dizer, isso é o tipo de exemplo que mobiliza todo mundo, que deixa a gente empolgado. Vamos lá, mais duas perguntas aqui. O Alex Vieira, da Esquadra, pergunta como é que o governo vai trabalhar na capacitação de servidores públicos para viabilizar a transformação digital. Eu já vou emendar uma outra pergunta aqui do Marco Túlio, que pergunta sobre a questão da tecnologia blockchain. Qual a importância dessa tecnologia para a construção desse Brasil eficiente? Primeira parte, em relação à capacitação, a gente tem trabalhado, investido muito em isso aí, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, está desenvolvendo cursos especificamente sobre transformação digital. Nós assinamos um protocolo com o MBC para fazer um trabalho também de transformação digital e um dos pilares é a capacitação para a transformação digital. Então, ou seja, nós estamos abrindo várias frentes para fazer esse processo de capacitação porque a gente entende que é fundamental. Você tem os hard skills, que seria o conhecimento técnico para transformação digital, mas você também tem uma mudança de mentalidade, de mindset para fazer a transformação digital. E a gente quer enfrentar os dois caminhos. Vamos, inclusive, preparar alguns cursos online para disponibilizar para estados e municípios, já que essa cultura de transformação digital precisa ser generalizada. Então, toda e qualquer ideia, proposta de cursos que vocês tenham, de exemplos, a gente tem interesse em conhecer, a gente está muito aberto para isso porque a gente acha que é fundamental, é um dos pilares estratégicos, são pessoas para qualquer processo de transformação, principalmente transformação digital. Então, a gente precisa investir na capacitação. Sobre o aspecto de blockchain, acho que é uma tecnologia importante, acho que ela pode ajudar em muitos meios de registros, de questões bancárias, de novas formas de você verificar as informações. A gente tem algumas experiências no governo que estão acontecendo, o Banco Central tem alguma coisa, a Receita tem alguma coisa, mas a gente está aberto para ver, testar novos modelos. A gente não tem preferência por um modelo específico, a gente tem compromisso com o resultado. custo-benefício, pode ser blockchain, pode não ser, é importante a gente avaliar aquilo que realmente muda e impacta a vida do cidadão, do pagador de impostos. Eu acho que as pessoas no Brasil, infelizmente, pagam uma carga tributária altíssima e têm um péssimo retorno. O Brasil é um dos piores lugares do mundo nessa relação que se paga versus o que se recebe. E a gente tem que mudar essa lógica. Beleza. Benjamin, dentro ainda dessa linha de tecnologias, a gente tem que mudar essa lógica, a gente tem uma primeira fase de transformação digital que está muito ligada à própria usabilidade, se fala muito de UX e tal. Qual é a sua visão, o que você está vendo no mercado em relação a blockchain e em relação à inteligência artificial? Como é que essas coisas estão se desdobrando? Eu acho que são tecnologias muito boas, mas a gente tem um click-win com tecnologias muito mais simples. Acho que o blockchain realmente pode resolver algum desafio de identidade, talvez até o e-real, o dinheiro sem papel, a gente conseguir fazer um real digital. Tem algumas transações que podem ser feitas, mas eu acredito que para o projeto de transformação digital, as tecnologias são simples, estão aí disponíveis. É cloud que é fácil de usar, é muito mais cultural. Então, tem uma oportunidade muito grande de quick-win nas tecnologias simples. E já colocando à disposição toda a musculatura da Brascom para te apoiar, a gente vai olhar entre os associados que cursos online a gente pode fornecer para a Enap. Surgiu uma ideia também de a gente fazer uma premiação do melhor gestor em transformação digital para incentivar a competição em ter, como você explicou, esse caso de sucesso. Que outros casos de sucesso a gente pode ter? Então, pode contar com a Brascom nesse desafio de transformação no governo. Está aceito já, viu? Muito bom. Bom, não tenho mais perguntas, pelo menos não me chegou nenhuma aqui. Vamos lá, vamos partir para algumas considerações finais. Benjamin, suas considerações finais. O que a gente pode dizer em relação a essa aspiração legítima com o país, de a gente se tornar, de fato, um país de vanguarda em governo digital? Eu acho que a má notícia é que o governo ainda é muito manual, muito, talvez ineficiente, por exemplo, ineficiente. Mas a boa notícia é que tem muita coisa para fazer e é muito rápido para fazer. Então, eu acho que a oportunidade de ganho é gigantesca. E a oportunidade de devolver isso para o cidadão em serviços e em economia do orçamento é gigantesca. Então, a oportunidade é maravilhosa. Concordo 100% com o Benjamin. Acho que o momento é oportuno, o mandato é claro, as tecnologias existem. O governo gasta muito, gasta, empenhou ano passado, mais de 8 bilhões de reais em TI. Só que nós precisamos qualificar esse gasto, direcionar esse gasto para uma efetiva transformação digital focada no cidadão. Acho que esse é o grande desafio. Teve muitos investimentos que foram feitos focados no gestor, focados no servidor, o que ele queria, o que ele achava que poderia facilitar a vida dele e não necessariamente o melhor custo-benefício para o cidadão. Então, eu acho que essa equação precisa mudar. O foco tem que ser esse, o foco tem que ser em serviços, o foco tem que ser em resultado e não em processo. Essa mudança, a mudança parece óbvia, parece simples, mas é muito grande na administração pública. Não só no governo federal, como em estados e municípios. Mas é um debate fundamental, acho que a Brascom tem cumprido um papel, tem feito isso, tem estimulado esse debate. Acho que a gente tem que ampliar para incluir realmente estados e municípios e ferramentas online para poder que esse conhecimento chegue em mais pessoas, esse desafio chegue em mais pessoas. A gente está focando muito na transformação de serviços para o cidadão, porque a gente vê que as pessoas vão perceber essa mudança muito rápido e também porque nos interessa, já que a gente não consegue repor o número de servidores que precisa para o formato atual, a gente precisa buscar outras alternativas, mais asset light. Quer dizer, você tem um patrimônio menor, investimento menor, mas consegue atingir mais pessoas. É esse modelo que eu enxergo para o futuro do Brasil, pensando 10, 15 anos, o governo muito mais parecido com uma plataforma digital, onde você usa a capacidade instalada, ociosa, na instituição privada, do terceiro setor, de outros entes da federação, para prover serviços de qualidade usando tecnologia. Então, tem um espaço gigantesco para isso. Eu te falei, eu trabalhava antes na prefeitura de São Paulo, secretário de gestão, uma vez eu recebi um grande grupo educacional e eles falaram que na cidade de São Paulo, eles tinham instalações maravilhosas de ensino. Na cidade de São Paulo, em 2017, no período da 1 da tarde às 5 e meia da tarde, 97% da estrutura deles estava ociosa. 97%, 97%. E a prefeitura gastava dinheiro com estruturas, com escolas, péssimas condições, em vez de usar a capacidade instalada existente. Quer dizer, ganha, ganha, ganha. Ganha o aluno, que vai ter uma instalação muito melhor. Ganha o estado, o município, no caso, que não vai ter que fazer um investimento, um capex alto para construir uma escola, para manter uma escola e ganha a escola, que estava cedendo gratuitamente os espaços, porque vai ter gente usando a lancheria, o estacionamento, vai rodar, vai usar a máquina. Então, quer dizer, tem que pensar em novos modelos. Eu acho que o governo tem que mudar o seu mindset para focar no resultado e aí escolher, dentre as diferentes alternativas, aquela que tem o maior custo-benefício. E não naquele modelo tradicional de fazer uma licitação, constrói, faz um concurso público, contrato servidores, vão ficar 30 anos, aí depois você tem que ir lá, ficar investindo naquele modelo para comprar, você vai ter que fazer uma licitação. Quer dizer, pensar em modelos diferentes, alternativos. Eu acho que as plataformas digitais conseguiram oxigenar esse debate e trazer novos modelos. Maravilha. Eu queria agradecer ao secretário especial Paulo Weber pela presença aqui, por compartilhar essas ideias e compartilhar também os planos de ação. Queria agradecer ao Benjamin por fazer o contraponto dentro do diálogo. Queria saudar também aqui o nosso secretário Luiz Felipe Monteiro, que é quem está com o projeto na mão, não é isso? Muito obrigado.